Carletho Junior, eu estou ao vivo do estádio Herão de Corvelo para daqui a pouquinho o jogo entre seleção de Poções e seleção de Manuel Vitorino, seleção estreando, seleção de Poções estreando na Copa Intervalle, a bola rola daqui a pouquinho, estamos aqui registrando algumas imagens sempre no oferecimento do trio CJ.net, web rádio, gravações, globo e carro do som Poções aí de azul, todo de azul e Manuel Vitorino, todo de vermelho Galera presente aqui, muita gente no estádio, olha aí Bola rola, rolou a bola Era o primeiro tempo de Poções e vamos ao vivo do Copa Intervalle E Poções perde uma grande chance de sair na frente do placar Falta que favorece ao time do Poções É isso que eu tenho que favorece a Poções, que saiu Ele deu chance Manuel Vitorino tenta mais uma vez, mas a zaga tira E ainda não existe Bilho do meu time Time do I.Ético no clube Ainda anda uma jamais vitriol Ano 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 1.30 Pan 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 Ano Pan Pan Agora passou em Júlio Manoel Venturino 0 Primeiro perdido É o pênalti Pênalti que favorece o ativo da Nova Venturino Pode empatar o jogo É pênalti, centroavante, camisa nova e combate Atenção É pênalti, centroavante, camisa nova e combate Atenção É pênalti, centroavante, camisa nova e combate É pênalti, centroavante, camisa nova e combate Atenção É pênalti, centroavante, camisa nova e combate Manoel Venturino no ataque Entra pela direita É pênalti, centroavante, camisa nova e combate 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 Primeiro tempo Tira a zaga parcialmente Tira a zaga parcialmente E o jogador do Manoel Venturino 2x2 a placar do jogo Agora é a vez O Poções tenta pela direita O Poções tenta mais uma vez pela direita Vira a defesa É lateral O Poções não pro Pinheiro Do Turino Why Pai3 Não valeu Mas cara lá no set Brother Já greve no meio do Turino O que tem que fazer A Mike Paiá E o gol砥 Nahu Quem sobe, tira as águas. Lava a roupa? E o balanço da Renata, que servia a voluntade, passando em que tem águas. Quem sobe, tira as águas. Sobra para o time de consulado. Para o time da Renata, o time da Renata. A gente está ali pela direita, o Karim tenta sair, mas volta. A manchinha quer mais bola do lado, hein? A bola do tempo, velho. Joga essa bola na área, que não tira. Bate nas águas e sai. É isso que eu tenho. A gente vai abaixar. Ok. A gente vai abaixar, né? Vixe. Tão muito lindo! Vou pegar um pouco de selfie... Uma outra vez... Uma coisa... Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! E Manoel Ventureano vai jogar mais uma bola na área, perde por 2 a 1. Tira a zaga parcialmente, quem chega, tira, é escanteio. É falta perigosa, que vai ver o Manoel Ventureano. É falta perigosa, que vai ver o Manoel Ventureano. É falta que favorece o time de Manoel Ventureano, vai jogar essa bola na área, jogou na área, quem sobe, é falta, falta de ataque. Vamos lá, vamos lá. Aê! Olha aí, olha aí! Daê! Daê! Ai, aê! Dois a um! É escanteio pra ser a última chance... Vamos tirar um batalhão nesse primeiro tempo... Esquantei o Favoresta aqui dentro do Vitoriano, 2 a 2 ao bloco do jogo, tira a zaga, parcialmente, ainda no Vitoriano, agora sim, tira a zaga. Música Música Esse é o campeão. Tenta mais ela pra fora. Mais feia a segunda lei. Tinha um momento. O Juiz marca a falta. Esse gol? É um momento. Tava impedido. O Juiz, o Juiz, o Juiz. O Juiz, o Juiz. O Juiz, o Juiz. O Juiz, o Juiz. Três a dois. Tocida de um Vitorino dele. Uma galera aqui. Um Vitorino, a galera que veio. O Juiz, a galera que veio. Muita gente, mas, infelizmente, não foi dessa vez que o Juiz venceu. Corre de uma estreia para a Manoel Vitorino. Alguns momentos você confere aqui no canal o Carlito Vessantos no oferecimento do TrioCJ.net com o Embiado. Gravações. Até a próxima. Tchau,агosta. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.